Já imaginou se fosse possível fazer a armadura de qualquer bloco no Minecraft? Então, nesse vídeo a gente vai conseguir fazer isso. E pra me ajudar, eu não tô sozinho, tô com o meu amigo que tá saindo de trás da água. Que é o Smurf. Ô, pés do pão, tranquilo, mano. Eu tô mais querido. Ô, tu ouviu o que eu falei, velho? Aham. Então, já imaginou a armadura de qualquer bloco? Sei lá, até essa folha aqui, ó. Armadura de folha. Ô, eu quero fazer a armadura de abóbora. É o abóbora, pior que tem nessa daí também, hein. E a melhor parte, Smurf, é que cada armadura tem um efeito diferente. Se eu não me engano, a armadura de pedra, ela é pesada, porque pedra é pesado, né? É. É isso aí. Então, vamos pegar a madeira aqui, ó, pra fazer as armaduras? Bora. Ô, será que tem armadura de madeira? Ô, pô, eu acho que deve ter. Até porque a madeira é o primeiro bloco que a gente pega aqui no jogo, né? Aham. Tá, então faz o seguinte. Deixa que eu faça um bocado de trabalho pra gente não fazer duas. Aí tenta fazer a armadura de madeira, beleza? Beleza. Tá, peguei muita madeira e vou fazer a bancada aqui pra tu. E toma, toma aqui, Smurfão. Toma a bancada e toma a madeira que eu peguei também. Com isso aqui, tu já consegue fazer. Tá, nossa senhora. Vai lá, agora eu tô curioso. Será que tem? Mentira. Mentira. Não, mentira. O que é isso? Tu fez uma... Olha isso. Parece que eu tô dentro de um barril. Meu Deus do céu. Ah, não. Uxi. E muda também a textura, dependendo da madeira que você usar. É. Nossa, que da hora isso. Parece que eu tô com a sobrancelha. Ô Smurf, abaixa a cabeça de novo. Tá parecendo um txuque. Que nem assim, né? A cabeça do txuque. Aham. Nossa, que legal. Sério, adorei isso aqui. Que louco. Ô, faz o seguinte. Faça uma picareta pra mim, porque assim eu já consigo fazer um machado de pedra. A gente pega madeira mais rápido. Aham. Valeu, Smurfão. Ó, vai fazendo mais coisa aí que tu quiser. Eu só vou coletar pedra pra gente fazer uma armadura um pouco diferenciada. Eu já vou cavar aqui. Eu vou fazer uma braba aqui. Ah, não. Beleza, Smurfão. Peguei muita coisa aqui. E, mano, tu pegou alguns blocos aí também? Peguei, peguei. Mostre pra mim o que tu pegou, velho. Eu tô curioso. Eu não vou mostrar, eu vou craftar. Tá, tudo bem. Enquanto tu vai craftando, eu vou mostrar pro pessoal a ideia que eu tive. Galera, a ideia é o seguinte. Com esse bloco, eu consigo fazer esse bloco daqui. Tá entendendo? Tá, vamos pegar aqui então. E será que com esse bloco, eu consigo fazer a armadura que eu tô pensando? O Smurf nem sabe o que é, hein? Tá curioso, Smurf? Não sei. Eu tô curioso, mano. Ó, vamos ver. Deixa eu passar aqui assim. Tá, tem como fazer a armadura. Eu acho que tem como fazer a armadura. Só não vou conseguir fazer ela completa. Eu vou fazer o peitoral e tu tem que adivinhar que armadura é essa. Não, tá na cara. Tá na cara. Tá. Smurf, que peitoral é esse? É o furnalho, velho. O peitoral de furnalha. Velho, como assim, mano? Mano, muito, muito legal. E tu, o que é que tu preparou aí pra eu mostrar? Ah, não. Não. Mentira. E tu fez completo. Não sei. Mas vê, cada armadura tem um superpoder. O que é que essa faz? Pera aí que eu vou te mostrar. Ah, não. Não. Deixa eu pegar um pouquinho. O que é que tu... Ah, toma meus blocos aqui. Vai, mas depois me devolve. Toma aí meus blocos. Eu caio mais rápido. Ué, mas pra mim tu caiu normal. Ué, mas eu só caio muito rápido aí. Calma, sobe mais. Vai. Vai. O que é isso? O que é isso, velho? Mano, do nada tu, sei lá, tu teleportou. Eu caí um pouco mais rápido, sabe? Pô, e tu pegou... Me ajuda a pegar a terra. Porque ele ia fazer uma armadura de terra e tu usou tudo. Ah, desculpa. Não, relaxa. Me ajuda aí. Eu tô coletando. Vai coletando aí também. Mano, que da hora. É basicamente uma armadura que você cai mais rápido. Aham. Não, tá. Eu já peguei terra aqui. Já tô com 30. Eu quero fazer uma de terra. Será que a de terra tem algum poder? Não sei, velho. Tá, deixa eu ver... Não, o pior é que eu ainda não fiz nenhuma armadura completa. Eu fiz um peitoral de fornalha, uma calça de madeira, mas agora eu vou equipar a armadura de bota. De bota, não. De terra. Rinde-me, não, porque eu falei errado, hein. Rinde-me, não. Fico brabo. Ó, Esmufa, pelo que eu tô lendo, a armadura de terra... Dá um ritmoinho. Tá, calma. Pera. É, eu não tô vendo nada acontecendo. Calma. Eu pensava que... Ué? Eu jurava que a armadura de terra, ela se regenerava sozinha. Mas não, eu não tô entendendo o que ela... Ah, não. O que tu fez isso daí? Tá, eu que essa faz. Ah. Ué? Ué, por que tu tá indo pra água? É isso aqui. Uxi, tu afunda na água? Ué, tu não consegue levantar. Meu Deus, tira isso aí, Esmufa. Morreu afogado. Vai, volta. Volta. Não, calma. Que isso, velho? Que loucura. Eu afundo. Como eu sou pesado, eu afundo. Nossa, velho. Não, não. Essa aí é perigosa, hein? Use isso, mas não. Use isso, mas não. E vem pra cá que eu tenho um pouquinho de ferro. Não o suficiente pra fazer a armadura completa. Mas com o ferro, eu faço a tesoura. E com a tesoura, eu posso pegar a folha, entendeu? Aham. Tá, com a folha, Esmufa, eu vou tentar fazer uma armadura de folha pra mim. Tá, vamos lá. E beleza, armadura totalmente completa. É, e a de terra não fez nada. Mas até que é uma boa tua armadura de terra, né? Pra começo de jogo. Tá, vamos equipar aqui então. Ah, não. Olha como eu fiquei. Que isso, velho? Esmufa, pera aí, ó. Eu quero ver se tu vai me encontrar, ó. Deixa eu pegar umas folhinhas aqui pra eu me camuflar. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou ficar de costa, eu vou ficar de costa. Tá, vai lá, vai ficar de costa aí. Vai lá, Esmufa, tenta me encontrar. Eu duvido. Nível impossível. Não tá me vendo não, hein? Opa. Oxi. Opa, ele tá com a... Não viu, não viu. Tua aqui, Esmufa. Aqui, ó. Tu não viu não, velho. Tua aqui, ó. Ô, gente. Não, aí também foi mentira. Passou pulando na minha cabeça, tu me viu? Aí também foi forçado demais pra mim. Ó, mas enfim. Essa armadura aqui de folha tá dizendo que ela é muito leve. Então, não afeta a minha velocidade. E tá dizendo que ela auto se regenera. Bate em mim. Tá? Ó, a vida dela abaixou. Tá bom. Bate mais não. Vamos esperar um pouquinho e eu acho que a vida vai regenerar. Só preciso esperar um pouco. Ó, beleza. O capacete recuperou tudo. Vamos ver qual vai ser o próximo. É, as outras... A bota foi agora e também o peitoral. Beleza. A armadura, ela tá full de novo. Então, essa armadura, Esmufão, se você ficar sem receber dano durante um bom tempo, ela fica recuperada. Como se fosse uma armadura nova. Que louco, velho. Muito, muito legal, né? Uma armadura infinita, né? É, é isso daí. Só que ela não deve ser muito resistente, entendeu? Até porque é folha. E galera, pra deixar esse vídeo um pouquinho mais interessante, eu e Esmuf, a gente fez o seguinte. A gente entrou no criativo e cada um pegou três tipos de bloco. Eu peguei esse daqui que vocês estão vendo agora e ele não sabe qual é. E eu também não sei o que ele escolheu. Então, Esmufão, bora fazer a armadura desses blocos agora, beleza? Beleza. Tá, eu vou fazer primeiro essa armadura daqui. Nossa, que da hora. Nossa, que da hora o poder dessa armadura. Beleza, já gostei. Tá. E, cara, tá faltando fazer o peitoral. Tá, beleza. Minha primeira armadura já tá pronta. É, mostra aí a tua. Ah, tu vai fazer logo de tudo de uma vez, né? Tá, vou fazer logo de tudo aqui também. Mano, minha primeira armadura que eu fiz, ela é um pouco esquisita. A minha é um pouco também. Será que ele escolheu a mesma coisa, velho? Não sei. Tá, eu já tô com a minha... Já tô com tudo pronto, só tô te esperando. Tá. Então, Esmufão, quem começa? Eu ou tu? Eu faz. Eu vou começar, eu vou começar. Eu duvido que você tá aqui a armadura que eu tô usando. Fica aí que eu vou me esconder na árvore pra tu não ver. Eu coloco na armadura, fica aí. Ah, galera, e a primeira que eu vou colocar vai ser essa daqui. Ah, não. Ah, não. Calma aí, Esmufão. Fica... Ah, não. Tu vai saber o que é. Mas pera, calma, calma, calma. Eu tive a ideia. Fica aí parada ainda, que eu vou fazer uma coisa aqui. Galera, eu vou pegar esse bloco daqui. Eu vou fazer assim. Fica quieto aí, Esmufão. Fica tranquilo. Pera, eu escutei. Calma, eu sei que tu ouviu alguma coisa aí. Relaxa. Eu vou fazer isso daqui, pessoal. Por favor. Ah, ele vai saber. Não, ele na hora vai matar. Vai lá, Esmufão. Vê que armadura eu tô usando. O que foi? Olha eu aqui, Esmufão. Mano, que da hora, né? Que da hora, velho. Velho, a armadura de vidro, ela deixa você totalmente visível. Ó, tu tem que ficar aqui, ó, camuflado. Eu acho que por um segundo tu não me viu, mas depois tu... Eu não vi. Aham. Muito da hora. E essa era a minha armadura, Esmufão. Qual que foi a primeira que tu escolheu? Fiquei curioso. Tá, deixa eu virar aqui também, peraí pra eu ver. É, eu tô ouvindo umas coisas aí, velho. Aham. O que que é isso? Olha. Tá. Nossa, que da hora, velho. Armadura de bloco de esmeralda, mas o que será que ela faz? Aham. Mano, ela me dá sorte. Ah, mas isso tem alguma coisa a ver com troca com village? Pode ser com troca com village ou então, exemplo, encantamento, alguma coisa assim, sabe? Da hora, mano. Legal, e é bem bonitinha. E até bom, né, porque até hoje a esmeralda é o único minério que não tem armadura aqui no Minecraft. É isso aí. Exatamente. É muito triste, velho. Esmufão, vem aqui comigo que é a próxima, eu quero vestir ela embaixo d'água. Ai, ai, ai. Fica aí de fora d'água olhando, tá? Eu tô embaixo. Não, pode olhar, pode olhar. Ah, eu não tô indo. Ah, peraí. Ah, pronto. Olha isso que dá. É a Amazon Esponja. Aí eu consigo aqui, ó, ficar secando o oceano. Olha que da hora. Virou o Gui Esponja. Ah, o Gui Esponja é calça quadrada, né? É isso. Não, e olha o que eu fiz aqui, ó, que bugado. O corpo quadrado. Olha isso. Eita. Oxe, como que eu fiz isso? Nossa, outra vez foi tudo, ó. Ficou ar no meio do... É, eu não sei o que eu tô fazendo, não. Ficou um pouco de ar no meio do oceano. Que maluquice. Que doido, velho. Tá, e qual que foi a próxima que tu escolheu? Bota aí pra eu ver. Eita, que legal, Esmuf. Quando eu tô aqui na água e saio, ó, fica saindo água de mim, ó. Porque eu tô molhado. É. Ficou de molhada. Ué. Tá chovendo aí. Tu fez aí a armadura de glowstone? É. Aham. Calma, eu vou colocar à noite só pra gente ver se ilumina ou não, hein. Pra ver se essa armadura aí funciona. Olha que dó. Ilumina, galera. Aham. Pô, sabe qual é a boa dessa armadura? Aham. Tu pode minerar sem tocha. É. Nossa, muito bom. Muito bom, velho. Muito bom. Perfeito. Muito bom. Beleza. E a última armadura que eu escolhi, essa não podia faltar. Esmuf, claro que foi essa daqui, ó. Ah. Uma armadura de redstone. E o que ela faz é... Deixa eu ver o que ela faz, hein. Posso adivinhar? Vai. Eu li, né, muito bem o que eu tava pensando, não. Mas coloca aí. O que que tu tá pensando? Esmuf, eu também pensei. Eu pensava que era isso, mas não é. Não é. O que ela faz é algo muito... É... Assim, ó. Eu não consigo subir. É como se fosse uma armadura de pedra. Pronto. Eu tô preso embaixo da água. Não tem nada a ver com redstone, né? É. É, mas é isso que ela faz. Eu afundo como uma rocha embaixo da água. É isso. Eu fiquei decepcionado. Vai lá, Esmuf. Mostra aí o que tu escolheu, que eu fiquei curioso. Agora a mais linda de todas. Vai que eu tô animado. Ah, não, não, não. Eu não acredito. Tá, e o que essa armadura aí faz, velho? Ela é linda. É só isso? Ele não tem nenhum poder. Ela tem os poderes, ó. Ó, vê aí. Ó, deixa eu vestir essa aqui pra ver. Ela é muito linda, velho. Ó, você vai até ficar mais bonito, ó. Ó, vamos ver. Armadura, ela... Nossa, não. Ela é boa. Ela é muito boa. Ela que deixa lindo. Esmuf, ela te alimenta automaticamente. Se você sentir fome, automaticamente você come. É lindo. Peraí, deixa eu fazer o teste aqui. Eu vou dar pra gente um efeito de fome. Quer dizer, pra mim, né? Que eu tô com a armadura. Ó, eu vou começar a sentir fome. Ah, mas tá no pacífico. Calma, deixa ela normal. Eita, a gente vai comer na armadura, Esmuf. Aham. Tô aqui, ó. O peitorado tá sendo gasto. Coitado. Só que tu para pra pensar, é meio que infinito. Porque ao mesmo tempo que a gente come a armadura, ela auto-regenera. Porque é uma armadura de planta. Mano, muito bom. Essa aqui é muito roubada, hein? Gostei. Tá vendo? É linda, mano. É meio que... Nossa, muito bom. Então, galera, ao decorrer do tempo, minha fominha, ela vai começar ali a barra a aumentar. Porque automaticamente eu tô comendo a própria armadura. Só que também, automaticamente, ela vai se regenerar. Então, é comida infinita do Minecraft. Sim. Mano, muito da hora. Eu adorei essa daqui, hein? Eu também, mano. Então, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje onde era possível fazer armadura de qualquer bloco no Minecraft. Esmuf, me diz aí. Qual foi a armadura que tu mais gostou? Preciso falar. Ah, não. Tá, eu tenho que assumir. Essa aqui foi muito, muito boa. E, galera, eu quero que vocês, finalmente, qual bloco vocês mais gostam? E será que esse bloco seria a sua armadura preferida aqui no Minecraft? Comenta aí. Eu quero saber, tá bom? Então, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Canal do Esmuf na descrição. Até o próximo vídeo. Fui! E aí, cap! 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 E aí, cap!